O governo federal anunciou hoje algumas medidas para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Serão 200 milhões de reais para ampliar a assistência de saúde, além da abertura do aeroporto de canoas para voos comerciais. A preocupação agora é com as novas chuvas e o aumento do nível da Lagoa dos Patos. 161 pessoas morreram, 85 estão desaparecidas. 2 milhões e 300 mil foram afetadas pela tragédia. Esforço para reconstruir o que a enchente destruiu. Muita gente tem balcão de madeira, cristaleira de madeira, que a gente vai ver esperar secar bem, porque está tudo úmido, tudo mofado. Mãos à obra e vamos lá, não dá para ficar parado, tem que fazer girar de novo a economia. O que não serve mais vai parar na calçada. 94 caminhões e retroescavadeiras do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre trabalham dia e noite para retirar um entulho, como mostra o repórter Josh Bittencourt. Somente nas duas primeiras semanas de limpeza, mais de 2.400 toneladas de resíduos foram recolhidos em Porto Alegre. Um trabalho que está só no início, já que tem pontos alagados e ainda cerca de 20 bairros que precisam ser percorridos pelas equipes do DMLO. Eu nunca tinha visto uma catástrofe dessa em toda a minha vida, na verdade. Foi a primeira vez e, tipo assim, a gente está bem apavorado. Mas a gente está trabalhando e estamos fazendo o nosso máximo. O nível do Guaíba continua baixando. Hoje chegou a 4 metros. O aeroporto Salgado Filho permanece embaixo d'água. Por isso, o governo federal liberou, a partir de amanhã, a base de canoas na região metropolitana de Porto Alegre para operação comercial. As companhias já começaram a vender as passagens, mas só vão operar a partir de segunda-feira. Nós vamos ter aí condições de transportar 6 mil passageiros aqui e mais 24 mil passageiros nos aeroportos do interior. A partir da semana que vem, nós já vamos ter condições de 30 mil passageiros por semana. Já é um avanço importante. Um dos locais de maior atenção no Rio Grande do Sul é a Lagoa dos Patos. Imagens de satélite feitas pela Agência Espacial Europeia e divulgadas pela Universidade Federal do Rio Grande revelam uma extensa mancha de sedimentos saindo do Guaíba em direção à Lagoa ao longo da última semana. E há previsão de mais chuva a partir desta noite. Em Rio Grande, os comerciantes montaram barricadas na frente das lojas para impedir a entrada da água. A Prefeitura de São Leopoldo instalou seis bombas para acelerar o escoamento. A cidade de Pelotas retirou várias famílias de regiões ameaçadas e levou para os abrigos da região. O Estado registrou a segunda morte por leptospirose. Nesta terça, o governo anunciou a ampliação da assistência de saúde no Rio Grande do Sul. Nós estamos destinando um total de 202 milhões e 200 mil reais ao Estado, tanto para ações emergenciais quanto para ações que têm o sentido da reconstrução. O governo já liberou 64 bilhões de reais para medidas de crédito e ações emergenciais e cerca de 5 mil reais para as famílias que perderam seus bens. Para o presidente Lula, a tragédia no Estado mudou a forma como o Brasil vai lidar daqui para frente com os desastres climáticos. Estamos tentando trabalhar conjunto para que todo mundo sinta o drama das dificuldades e a necessidade de juntos a gente resolver o problema. O que nós fizemos no Rio Grande do Sul não é só para o Rio Grande do Sul. Qualquer crise climática que tiver em algum Estado, nós estamos obrigados a fazer igual ou melhor.